Fala galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 155 da primeira aplicação da prova do Enem em 2018. Estamos seguindo a prova cinza. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Galera, a questão 155 é uma questão muito legal. Eu achei ela bem interessante. Ela fala de inclinação da rampa aqui, ela traz alguma coisa da realidade para a matemática. Eu achei bem bonitinha a questão. Vamos ver aqui então o que a gente consegue tirar, porque eu vou aplicar duas resoluções para vocês. Duas formas diferentes de atacar essa mesma questão. Então fica comigo até o final que vale a pena ver as duas resoluções e se vocês tiverem uma resolução diferente, apresentem aí nos comentários para a gente poder discutir e ver se tem mais uma resolução legal para a gente estudar nessa questão aqui. Vamos lá ver o que tem aqui. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, olha só, metro horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Então já é uma coisinha que nós tínhamos que nos ligar aqui, né? Quando é na horizontal a gente mede em metro e quando é na vertical a gente mede em centímetro. Isso aqui não pegou muita gente não pelos meus alunos que eu conversei. Mas estou chamando a atenção que é algo que a gente tem que se ligar. Então vamos lá, metro horizontal, centímetro e vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x por cento. Como no exemplo aqui, no exemplo a gente vai entender melhor o que ele está falando. Para essa rampa aqui, eu medi um metro na horizontal, metro na horizontal está correto. E para esse um metro aqui na horizontal, para cada metro da horizontal, eu medi 20 centímetros na vertical. Então se é um aqui e aqui é 20, então a inclinação é 20%. Se eu tivesse medido um metro na horizontal e 30 centímetros na vertical, a inclinação seria 30. Se fosse 40 centímetros na vertical, a inclinação seria 40%. Então é isso que ele está nos explicando aqui como medir a inclinação. A figura, ela está falando dessa figura aqui agora, A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base, situada dois metros abaixo do nível da rua, tem oito metros de comprimento. Olha aqui, essa pessoa tem uma garagem, e a garagem é situada abaixo do nível da rua. Olha aqui o nível da rua, aqui que as pessoas estão caminhando, estão andando, aqui que os carros estão passando. Mas quando o dono da casa chega de carro, ele vai chegar por aqui, vai entrar pelo portão e vai ter que descer uma rampa para chegar até a garagem, porque a garagem está abaixo do nível da rua. Beleza, é só isso que a gente sabe até agora. Depois de projetada a rampa, olha que interessante, o cara tinha a garagem, tinha o nível da rua e ele já projetou a rampa. Ele já definiu que a rampa tinha que ter oito metros de comprimento e dois metros de altura. Então depois dele projetar, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município, onde ele está localizado, exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Então notem, quando a pessoa que projetou essa rampa aqui, quando ela fez a rampa, ela projetou, ela não sabia dessa regra. Agora que sabe a regra, vai ter que mudar o projeto, porque não está de acordo. A inclinação máxima tem que ser de 20%. Vamos continuar lendo aqui que ainda tem informação legal. Se a rampa projetada tiver uma inclinação maior do que 20%, o nível da garagem deverá ser alterado. Essa informação aqui é mega importante e eu sei de um monte de gente que não levou ela em consideração. O que ele está dizendo aqui para nós? Olha só, vou tentar fazer com a minha caneta aqui. Faz de conta que a minha caneta está representando a inclinação dessa rampa. Então ele está falando para nós que se nós tivermos que modificar a inclinação dessa rampa aqui, eu não posso modificar fazendo isso. Não posso modificar fazendo isso. Por quê? Porque se eu modificar fazendo esse movimento aqui com a rampa, eu vou estar alterando o nível da rua. Eu vou ter que trazer o nível da rua para cima ou para baixo. Então não é assim que modifica. Eu modifico o nível da garagem para mudar a inclinação. Então olha só, eu seguro a minha caneta aqui no nível da rua e modifico o nível da garagem para alterar a inclinação da rampa. Então viram que tem uma diferença bem grande? Se eu seguro aqui na garagem e modifico o nível da rua, eu vou ter que mudar a rua inteira e eu não posso. Não sou prefeito da cidade para isso, né? Mas eu posso mudar a minha casa mudando o nível da garagem, que é isso que está dizendo aqui. Então se for maior que 25%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual da inclinação e outra informação importante, mantendo o comprimento da base da rampa. Então olha só, quando nós modificarmos a inclinação, a gente não vai poder fazer uma inclinação com uma base menor. Os oito metros aqui deverão permanecer exatamente igual. Então para atender essas normas técnicas do município, o nível da garagem deverá fazer o quê? Vai ter que subir, descer? O que tem que acontecer? Então primeiro de tudo, para a nossa primeira resolução, a gente vai ter que adequar o nosso desenho às informações do enunciado. Lembram que na horizontal a gente mede em metro? Então aqui está ok, ó, oito metros. Mas na vertical a gente mede em centímetros. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter esse valor em metros aqui para centímetros. Galera, vamos fazer aquele gráfico que a gente sempre faz aqui, ó, para converter de metro para centímetros. Vamos fazer, né, nas duas direções. Como é que a gente converte de um para outro? Para mim é muito mais fácil converter de metro para centímetro. Eu consigo fazer de cabeça. Quer ver como é fácil? Um metro eu sei que é 100 centímetros. Pô, dois metros eu sei que é 200 centímetros. Três metros, 300 centímetros. Então eu estou sempre pegando o número de metros e multiplicando por 100. Então está aqui, ó. Para passar de metro para centímetro é só multiplicar para 100. É isso que a gente tem que fazer aqui, ó. Mas só para completar o nosso diagrama, como é que eu faço agora para converter o contrário? Converter de centímetro para metro. Basta eu pegar o mesmo número, que é 100, só que ao invés de multiplicar eu faço a operação contrária, que é dividir. Então sempre que eu precisar fazer uma conversão aqui, eu posso usar esse diagraminha aqui. Então dois metros multiplica por 100, nós temos 200 centímetros. Legal. Então vamos começar a nossa primeira resolução. Se o nosso limite de inclinação é 20%, vamos encontrar qual deve ser a altura da nossa rampa, mantendo o comprimento de oito metros, que a gente tem que manter, qual que deve ser a altura da rampa para ter essa inclinação aqui. Então a gente faz assim, ó. Eu sei pelo enunciado que para cada um metro na horizontal, eu tenho que ter, para ser 20%, eu tenho que ter 20 centímetros na vertical. Mas agora eu quero saber, bom, se eu tenho oito metros na horizontal, quanto que eu tenho que ter, vou botar uma interrogação aqui, ó. Quanto que eu tenho que ter na vertical? Basta resolver essa regra de três simples e direta e a gente mata. Vamos ver aqui, ó. Um vezes interrogação vai dar interrogação, oito vezes vinte vai dar 160. Como a interrogação está na coluna do vertical, tem que ter a mesma unidade aqui, né? Centímetros. Isso também foi uma dúvida que um aluno me perguntou, dizendo o seguinte, pô, professor, mas eu posso fazer a regra de três com metro aqui e centímetro aqui? Olha só, galera, a regra de três, a gente tem que ter a mesma unidade na coluna, ou seja, se aqui é metro aqui, tem que ser metro, não pode ter unidades diferentes na mesma coluna, mas na outra coluna pode ter unidade diferente, sim. A única condição é que se aqui é centímetro, aqui também vai ser centímetro. A mesma unidade. Se nós convertêssemos tudo para centímetros aqui, também daria certo, mas seria um trabalho a mais. Então lembrem disso, a regra de três tem que ter a mesma unidade aqui, e a mesma unidade aqui. Então, para ter a inclinação de 20%, a altura tem que ser 160 centímetros, e ela é 200 centímetros. Então tem que diminuir quantos centímetros aqui, de 200 para 160? Devemos diminuir 40 centímetros. Olha aqui agora a pegadinha, galera. Nós temos 40 centímetros aqui e aqui, só que um fala que tem que elevar 40 centímetros, e o outro fala que tem que rebaixar 40 centímetros. A primeira coisa que passa na nossa cabeça é, poxa, se é 200 e eu tenho que ir para 160, eu tenho que diminuir 40 centímetros. Um monte de gente marcou a letra delta. Mas não é a letra delta a resposta, galera, porque olha aqui, quem vai ser alterado é o nível da garagem. Lembra lá? Nós tínhamos aqui a canetinha, a gente não vai reduzir o nível da rua em 40 centímetros. Olha aqui, a gente vai ter que elevar o nível da garagem em 40 centímetros. Então a resposta é a letra alfa. Só para a gente entender como é que vai ficar isso aqui. Eu vou ter que pegar o nível da garagem que está aqui embaixo, eu vou elevar ele mais ou menos nessa altura aqui. E a rampa vai ficar desse jeito. Está aqui o quanto eu elevei o nível da garagem. Eu elevei 40 centímetros. Beleza? Então essa foi a primeira resolução. Vamos fazer agora a segunda resolução aqui, nesse espacinho branco. A gente sabe que a inclinação de uma reta é dada pela tangente do ângulo dessa reta. Olha só. O ângulo de inclinação da reta está aqui assim. É esse ângulo alfa aqui. E quando eu calculo a tangente de alfa, eu não calculo através do cateto oposto dividido pelo adjacente, 20 dividido por 1. Então eu sei que a tangente de alfa é igual cateto oposto, que é 20, dividido por 1, que vai dar exatamente 20, que é o valor aqui da inclinação dada. Então quando eu calculo a tangente, o resultado é a inclinação. Então eu vou fazer o seguinte. Faz de conta que a altura aqui da minha rampa é uma altura que eu vou chamar de h. Então qual que é a tangente do ângulo alfa aqui? A tangente do ângulo alfa é igual cateto oposto, que é o h, dividido pelo cateto adjacente, que é 8 metros. E isso aqui, pelo enunciado, tem que ser igual a 20%. Então com essa equaçãozinha aqui, através da tangente, eu descubro o valor de h. Pego esse 8 aqui, passo multiplicando, h igual a 8 vezes 20, que vai dar 8 vezes 20, 160. Então como a gente sabe que é em centímetros, pela definição aqui do enunciado, a gente achou o valor de h. Agora o resultado é igual ao anterior. Se a altura é 160 centímetros, eu tenho que elevar 40 centímetros, resposta letra alfa. Beleza? Então galera, se vocês curtiram qualquer uma dessas resoluções, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Um grande abraço pessoal e até a próxima!